Olá, olá meus amigos, boa tarde, boa tarde, hoje a nossa videoaula, nós vamos continuar a estudar sobre insetos, insetos, insetos. E para começar a nossa aula, vamos ouvir uma musiquinha. Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo-Bumbo Bumblebee, bumblebee, bumblebee Bumblebee, bumblebee, bumblebee Bumble, 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 bumblebee Butterfly, ladybug, and bumblebee Flying all around the trees Ladybug, bumblebee, and butterfly Flying high into the sky Butterfly, butterfly, butterfly Butterfly, butterfly, butterfly Butterfly, butterfly, butterfly Butter, 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 butterfly Ladybug, Ladybug, Ladybug Bumblebee, Bumblebee, Bumblebee Bumblebee, bumblebee, bumblebee Bumblebee, bumblebee, bumblebee Bumble, 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 bumblebee Butterfly, Ladybug, and Bumblebee Flying all around the trees Ladybug, Bumblebee, and Butterfly Flying high into the sky Butterfly, Ladybug, Bumblebee Butterfly, Ladybug, Bumblebee Butterfly, Ladybug, Bumblebee Butterfly, Ladybug, and Bumblebee Muito bem, criança. Que legal estamos aqui, né? Olhem lá. Olhem para a telinha. Observem a quantidade de insetos que nós temos. E essa quantidade aqui não é nem a metade dos insetos que existem. Existem milhares, né? E nós conhecemos alguns, né? Então, tem insetos que existem que nós nem conhecemos, não é verdade? Então, vamos lá. Olhem lá, crianças. Estes aqui são os que nós aprendemos semana passada. Bee, bee, abelha Butterfly, butterfly, borboleta Ladybug, ladybug Ladybug Joalim Spider 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 Ano Ant Ant Formiga Beetle Beetle Besouro E este aqui Nós vamos começar a aprender esta semana, tá? Beetle Besouro Caterpillar Caterpillar Lagarta Fly Fly Musca Cricket Cricket Grilo Muito bom, criança Thanks for your attention Obrigada por sua atenção Um beijo carinhoso Tenha uma ótima semana Fiquem com Deus Bye, bye 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 Bye